Alô amigos da internet, em toda a rede social, vamos convidar todos vocês para nos dar o prazer da audiência, estar junto com a gente na live do Teodoro e Sampaio, 29, quarta-feira, 29 de abril, quarta-feira, às 8 da noite, ou seja, às 20 horas. Teodoro e Sampaio, e amigos, vai ser uma festa bonita, estamos convidando todos vocês. E aí, vamos estar no YouTube, vamos estar em toda a rede social, vocês vão acompanhar. Nosso abraço.